Eu sei, tudo pode acontecer Eu sei, nosso amor não vai morrer Vou pedir aos céus, você aqui comigo Vou jogar no mar, flores pra te encontrar Não sei porque você disse adeus Guardei o beijo que você me deu Vou pedir aos céus, você aqui comigo Vou jogar no mar, flores pra te encontrar Yeah, you say goodbye And I say hello You say goodbye And I say hello Yeah Yeah Não sei porque você disse adeus Não sei, guardei o beijo que você me deu Vou pedir aos céus, você aqui comigo Vou jogar no mar, flores pra te encontrar Yeah Yeah You say goodbye And I say hello You say goodbye And I say hello Oh, 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 yeah, 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 yeah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah My shattered dreams and broken heart A man in all the shelf I saw you holding hands Standing close to someone else Now I sit all alone Wishing all my feelings was gone I gave my best to you Nothing for me to do But I've one last cry One last cry Before I leave it all behind I've gotta put you out of my mind This time Stop living the lie I guess I'm down To my last cry I was here You, you were there Guess we never could agree While the sun shines on you I need some love to rain on me Still I sit all alone Wishing all my feelings was gone Gotta get over you Gotta get over you Nothing for me to do But I've one last cry One last cry Before I leave it all behind I've gotta put you out of my mind I've gotta put you out of my mind This time Stop living the lie I know I've gotta be strong Cause round me life goes on and 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 on But I've one last cry One last cry Before I leave it all behind I've gotta put you out of my mind For the very last time Been living the lie I guess I'm down I guess I'm down I guess I'm down To my last cry 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 Minha vida Minha história Só fez sentido Quando te conheci Seus olhos Sua face Me levam Além do que pensei Se às vezes Me escondo Em você Me acho Nem dá pra Disfarçar Preciso dizer Você faz muita falta Não há como Explicar Foi sem você Que eu pude entender Que não é fácil viver Sem te ter Meu coração Me diz que não Eu não consigo Viver Sem você Sem você Viver Viver Não há como Amor Música Tchau, tchau.